Obrigado por ter escolhido essa música Não podia faltar alguma coisa assim Acabou que você escutar essa, a rei é com as quatro, pata Não tô sabendo lidar com essa situação Sei que esse meu jeito foi o motivo da nossa separação Meu ciúme possessivo, jeito louco de amar Cheirando suas roupas, respirando seu ar E na minha insegurança, do seu sentimento Te perder era só uma questão de tempo Mas você superou e seguiu sua vida em frente E não tem nenhum dia que eu não pense na gente Eu tô vivendo num estado lastimável Bebendo qualquer coisa que for inflamável Tive que te perder pra enxergar a verdade Você era o meu grande amor e não minha propriedade Eu tô vivendo num estado lastimável Bebendo qualquer coisa que for inflamável Tive que te perder pra enxergar a verdade Você era o meu grande amor e não minha propriedade E na minha insegurança Eu tô vivendo num estado lastimável 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 E não minha propriedade Legenda Adriana Zanotto